Olá amigos e amigas do canal da Clássica de Carro sejam muito bem-vindos a essa apresentação essa é uma Nissan Frontier 4x4 diesel ano 2012 uma picape bom desempenho ideal para você que quer um veículo versátil para todo tipo de terreno e com a qualidade japonesa que todo mundo já conhece essa versão conta com faróis de neblina rodas de liga leve essas rodas são a 16 pneus bem novos uma picape super bem conservada com pouco mais de 80 mil quilômetros já vamos mostrar todos os detalhes para vocês ela conta com estribos laterais também santo antônio o acabamento interno dela em tecido o banco do motorista conta com ajuste de altura o detalhe no acabamento das portas o acabamento aqui está em tecido vidros elétricos as quatro portas do motorista ele automático travamento dos vidros centros travamento central das portas e aqui nós temos o ajuste de farol de milha ou neblina né como costumam falar retrovisores elétricos abertura do tampa banquete de combustível e essa é a chave da Frontier com o alarme lembrando para você que está interessado quer saber mais detalhes o preço potência é só acessar nosso site classificar os.com.br e veja os detalhes do veículo vamos ligar aqui o painel pouco mais de 85 mil quilômetros como havia informado ela conta com som MP3 a entrada do CD MP3 mas ele não tem é entrada bluetooth por exemplo aqui nós temos entrada auxiliar p2 ar condicionado ar quente logo abaixo aqui o seletor de tração aqui nós temos 4x4 reduzida 4x4 e 4x2 o acendedor de cigarros tomada 12 volts porta-luvas de partido o câmbio é manual de seis marchas aqui também mais porta-objeto cinzeiro porta-copos e porta-objeto do apoio de braço esse alarme é dos faróis acesos vamos mostrar a parte traseira para vocês detalhe interessante também tem quebra sol com espelho no lado do passageiro mas no motorista não aqui nós temos também o sensor de ré veja que ela oferece ótimo espaço na parte traseira também ela conta com dois apoios de cabeça cinto de segurança de três pontos nas laterais e lombar na parte central aqui é um porta-copos uma picape robusta de qualidade para você ter um carro a diesel essa é uma excelente opção lembrando que você pode ver mais detalhes no nosso site que é o classificarros.com.br vamos dar uma olhada aqui no estepe estepe praticamente sem uso muito novo caçamba super super de caçamba lenda marítima super conservado então está aí essa Nissan Frontier SE versão Strike 4x4 diesel ano 2012 que você pode negociar conosco através do telefone 1932436665 ou então acessar o nosso site classificarros.com.br nossa loja fica em campinas na rua carolina florence 410 no Guanabara essa é a classificarros negociando veículos e fazendo amigos